Me disse que você é cartão na música Índia. Aí já tá filmando. Já tá filmando. Se eu não ponho a mão aqui... Não, não, não. Você tá copinando. Morro. Aí. Corso do mar. É teu sonho. Vida é um palco. É teu sonho olhar. Ser feliz. É teu sonho. E me faz anotar. Ser feliz. É meu sonho. Com brinquedo. E papo eu não achei. Moris do mar. Coro, não? É teu sonho. Minha lamia azul. Vou trouxer. Luz do querer. Não vai desbotar Tem lápis como um ar Ficou a cor de marrom Acuíris que é bom Nada vai desbotar Ligando de papel Manteiga Ai, ai, ai Ué, lé, lé, lé Lumilão Ai, 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 ai Uh, ué, lé, lé, lulilão Uh, ué, lulilão Ué, lulilão Ai, 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 ai Lle, lulilão Lle, lule, lulão Vem lá falar, qual é a visão? Ingers Bravi, bravíssimas, por favor Obrigado